Dois dias de Troféu Brasil e a seleção do Pão Pacífico começa a tomar uma cara. Ainda existem algumas meninas no meio e talvez eu acho que ainda vão sobrar. A Dainara de Paula, principalmente, ao que tudo indica, com aquele sem borboleta, parece que está encaminhada para ficar na seleção. Falando do segundo dia de Troféu Brasil, que dia! Tinha três atletas, mais uma vez, na frente e colocando o seu nome na nova fase da natação brasileira. O primeiro é Vinícius Lanzo, foi o primeiro grande resultado da noite, com 1,58,10, nunca tinha nadado abaixo dos dois minutos, uma prova perfeita. Já o borboleta, impressionante, aquele 24,26 de parcial para os primeiros 50 metros, para mim indica que os primeiros 50 metros de sem borboleta podem ser ainda melhor. quando ele ganhou o sem borboleta no dia anterior, com 51,42, ele passou com 24,0. Para quem passa os 200 borboleta com 24,2, está na hora de passar o sem borboleta na casa dos 23. Os 200 medley não ganhou só um nadador abaixo dos dois minutos, mas dois. Leonardo Santos, nadador do Pinheiros, nunca tinha nadado abaixo da barreira, ficou em segundo com 59,66. Duas boas marcas, dois bons tempos, inclusive o tempo do Lanza é melhor até do que o sem borboleta, para a vaga do Pão Pacífico. Aliás, até olhando essas duas provas que aconteceram do Lanza até agora, as regras de convocação para o Pão Pacífico mudaram. Eram 16 atletas, quatro do sem livre e mais 12. Não, agora é o Lanza e mais 11. Ele notadamente está à frente de todos. Além desses 200 medley muito bons, nós tivemos um recorde sul-americano com o Guilherme Costa, nadador do Pinheiros agora. Ele já tinha batido o recorde esse ano, os 800 medley estado livre num torneio na Farge, e agora nada para 7,52. Que prova! 3,55 de parcial, 3,57 de volta. Excelente prova, muito bem nadado. Guilherme Costa à frente. Mas um detalhe é que nessas duas provas não foram só as estrelas que se destacaram, os protagonistas também foram os segundos colocados. O Miguel Valente, nadador do Minas, com 7,56 e 18, nadou um centésimo abaixo do antigo recorde sul-americano. Ou seja, não é só um nadador se destacando, mas também um segundo para as duas grandes provas de ontem. Depois tivemos uma prova, talvez a mais fraca, entre os homens, 200 metros de estado costas, Léo de Deus, se recuperando de uma forte virose. Mesmo assim ainda foi capaz de ganhar a prova com 59,2. Uma marca que foi o único abaixo de dois minutos. Uma prova que foi realmente fraca. E o Léo, o EIT, eu acho que complicado até parar o dia, esse terceiro dia onde ele nava os 200 metros na borboleta, contra vários nadadores fortes. Para fechar o masculino desse segundo dia, tem que falar do revezamento 4 por 200 metros na Tolívia do Minas, campeão e recordista da prova, mas principalmente o parcial do Fernando Schaefer. Terceiro nadador do Minas, na hora que ele pula na água, o Minas estava um pouco mais de três segundos à frente. Ele conseguiu entregar na frente e com o melhor parcial de 4 por 200 da história do Brasil. Mais do que isso, gente. Esse 1,44,84 tem vaga em todos os revezamentos, campeões mundiais e campeões olímpicos da história. Nós estamos falando de um nadador que realmente está entrando num nível que nem ele acreditava. Quando ele sai da piscina, inclusive, disseram para ele, ó, Fernando, disseram para o 1,44,84. Ele não acreditou. Nem eu. Espetacular. Entre as meninas, os 200 medleys vencidos pela Gabrielle Roncato, um pouco acima do tempo que ela tinha feito em dezembro no Obrem. Não é o melhor dela, 2,15. Uma melhora também significativa na Maria Luisa Peçanha, que briga por vaga nos Jogos Olímpicos da Juventura. Tinha feito melhor para amanhã. Tinha feito pela manhã, melhorou pela manhã, melhorou à tarde. Ou seja, a Malu voltando aos seus tempos. Foi na quarta colocação. Ainda entre as meninas, nos 200 metros, na do Costa, as femininas. A Fernanda Goeje tem tudo para se tornar a grande nadadora de 200 costas do Brasil. Tudo. Ela só precisa acertar os fundamentos. Ontem, ela sai atrás e a chegada da Andrea Berrino foi perfeita. Aliás, ela está competindo com uma que tem entre as melhores qualidades. A Andrea Berrino são os fundamentos. E os fundamentos é o maior problema da Fernanda Goeje. Mesmo com o resultado do ano passado, a primeira Berrino, a segunda Goeje. Ou seja, a mesma coisa aconteceu em 2017 e acontece em 2018. Sendo que a diferença entre as duas diminuiu. E cada vez mais. A Andrea Berrino é o que eu estou dizendo. Tem tudo para se tornar a melhor nadadora de 200 costas do Brasil e da América do Sul. Os fundamentos ainda estão faltando. Ainda entre as meninas, nos 1500 metros, na do livre, sem surpresas. Vitória de ponto a ponto, Viviane Jungblut. Viviane que já tinha ganho nos 1500 no ano passado. Volta a ganhar um pouquinho acima do seu tempo. Nada de especial na prova. E o revezamento 4 por 200 metros lá do nível feminino. O Pienos voltou a ser campeão da prova. Ele não era campeão desde 2015, quando bateu o recorde de campeonato. 8 e 6. Mas olha, 8 e 6 ficou até próximo. Talvez 2 ou 3 segundos do recorde de campeonato. Mas quando você tem duas nadadoras para 1 e 57 no revezamento, não tem como comemorar 8 e 6. Natação masculina ainda está na frente. É o segundo dia de competição. Temos mais 3 dias. O Minas segue líder, mas diminuiu a diferença. Aliás, esse terceiro dia, com 100 livre, 50 peitos, 50 costas, a tendência é de que o Pinheiro já passe o Minas na terceira etapa da competição. Essa é mais uma etapa decisiva, principalmente por esses 100 metros lá do livre. Uma prova importantíssima para os homens. Esse revezamento 4% livre, que virou a menina de nossos olhos agora, né? Uma grande atenção. Um monte de gente boa na água. Uma expectativa muito grande de um revezamento que foi medalha de prata no Campeonato Mundial de Budapest no ano passado. E tem grandes expectativas para a Toco 2020. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau.